Música No dia 26 de abril de 1863, ao meio-dia, começou a sessão da Câmara, que deu posse aos primeiros vereadores eleitos em Ponte Nova. O dia marcou ainda a conquista da autonomia política e administrativa do povoado de Ponte Nova, que na ocasião se transformou em vila. Um evento no saguão da Prefeitura comemorou a data. O presidente do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural e Natural falou sobre a importância de manter o arquivo público da cidade. Mas nós temos que pensar também que a gente só tem esse efeméride em mente agora porque há documentos preservados que possibilitam que isso seja feito. É que a gente esteja aqui agora pensando em vista desse processo de emancipação que culmina com o município de Ponte Nova, que hoje existe. Durante a sua fala, o prefeito Guto Malta ressaltou a importância do passado para a construção do futuro. Quando nós não preservamos a nossa história, nós não cultivamos o nosso passado. E não há, na temporalidade, você construir presente e futuro se você não conhece o seu passado. E o nosso passado é um passado de muita luta, é um passado de superação, mas é um passado glorioso. E o nosso passado é um passado.